Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Reflete, reflete, reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Eu quero pensar então pensa Mas chupa minha rola Reflete com o pau na boca Se eu mandar sentar te senta Se eu mandar descer tu desce Se eu mandar chupar te chupa Parabéns novinha, você tá melhor que puta Parabéns novinha, você tá melhor que puta Parabéns novinha, você tá melhor que puta Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca, quer pensar então pensa Vai chupa minha rola Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca, quer pensar então pensa Vai chupa minha rola Reflete com o pau na boca Se eu mandar sentado, senta, se eu mandar descido, desce Se eu mandar chupar, te chupa Parabéns novinha, você tá melhor que puta Parabéns novinha, você tá melhor que puta Parabéns novinha, você tá melhor que puta Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca, quer pensar então pensa Vai chupa minha rola Parabéns novinha, você tá melhor que puta Vai chupa minha rola Parabéns novinha, você tá melhor que puta Para mim você é o mais pica danado Perfeito com o pau na boca Parabéns novinha, você tá melhor que puta Parabéns novinha, você tá melhor que tudo